Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje o vídeo é sobre a caixinha que eu fiz, a caixinha de perguntas que eu coloquei lá no Instagram, perguntando pra vocês o que vocês queriam ver de coleção de inverno, que tá chegando muita coisa uma atrás da outra, então achei legal gravar um vídeo pra poder mostrar o que vocês mais querem ver, porque se coloca tudo lá no Instagram também, fica muito cheio de pontinho lá, ninguém assiste, então no vídeo aqui fica mais fácil. Mas antes de eu começar a mostrar, já tá aqui separadinho, peguei algumas caixinhas só pra responder, né, porque senão ia ficar um vídeo também muito grande. O campeão de vendas pedido foi moletom, aí tinha moletom da Nike, moletom do Mickey, mas no geral, moletom, aí eu vou mostrar pra vocês. Mas antes de começar, não esquece de voltar lá, se inscrever, curtir esse vídeo, comentar, se tiver algum outro produto que você quer ver, me manda também, que a gente ou envia um vídeo pra você no WhatsApp, enfim, volta lá no começo e faz isso que eu falei, e depois a gente volta aqui para as roupinhas. A primeira caixinha que eu separei é pra mostrar a coleção da Pericão. A coleção do Pericão é bem ampla, mas aqui na nossa loja a gente tem cinco modelinhos, e eu vou mostrar pra vocês, começando pelo casaquinho de ursinho, que a gente tem na versão de fêmea e de macho. Ó, tem o azul marinho e tem o rosa. Eles são forradinhos com pelúcia, tem aqui abertura pra passar a guia, aqui embaixo do capuz, e o fechamento é com velcro, tá? Então tem a versão pra machinho e pra fêmea. Ele é bem macio, não sei se dá pra vocês perceberem só de olhar, mas não é aquele casaco que tem aquela pelúcia dura, sabe? Ele é bem macio e fica bem confortável no corpinho. Outro modelo que a gente tem da Pericão é o famoso, deixa eu ir colocando aqui atrás, o famoso moletomzinho de cachorrinho, que no nosso site tá como moletom cachorrinho fofo. A gente tem nas duas cores também, azul e rosa. Esse aqui já é um modelo antigo da Pericão, mas eles lançaram esse ano novamente, porque ele sempre faz muito sucesso. Olha como ele é lindo. Tem o detalhe aqui da carinha do cachorro, com capuz e também abertura pra guia. E fecha em velcro também. O rosa e o azul. E aí por último que a gente tem da coleção deles é o vestido colegial, que é de moletom. Tá fazendo um sucesso também. Ele imita como se fosse uma sainha com uma blusa de moletom, mas na verdade ele é grudado, então fica um vestidinho, né? Aí tem o detalhe da golinha, xadrez. Aqui atrás ele me fecha com velcro. Esse é um dos queridinhos da coleção. Aí como eu falei, a maioria que foi pedido foi moletom. Eu separei aqui um que pediram muito também foi o moletom da Nike. Então já vou mostrar tudo junto. O da Nike tem diversas cores. Trouxe um só pra vocês verem como é o modelo, mas a cor vocês podem entrar no site e escolher. Esse é o azul. Aí tem o detalhe dos bolsinhos aqui embaixo. Ele também tem abertura pra guia. E é um moletom bem flaneladinho, bem quentinho. Não é moletinho, né? Ele é um moletom mesmo. E com capuz. Então aí tem diversas cores lá no site. Pediram então o modelinho de moletom. Vou mostrar dois da Dudog, que eu sei que é uma marca que todo mundo ama. Esse é o de raposinha, que é um dos campeões de venda já do inverno. Por enquanto ele tá ganhando aí. Ele tem a argolinha pra colocar a guia. Tem esse detalhe da raposinha. E no vídeo, acho que dá pra ver que é azul marinho, né? Que algumas pessoas ficam na dúvida. Não é preto, tá? Ele é azul marinho com rosê. E aí o moletom também é bem flaneladinho. E a manguinha com o capuz é forrado de pelúcia. E da Dudog tem esse outro modelinho também, que eu amo demais esse tom de rosa. É um rosê, rosa queimado, né? Com esse detalhe de floral aqui, essa renda. Também tem a argolinha. E forrado com pelúcia também. Os moletons da Dudog, eles são fechamento em zíper. Então qualquer moletom que seja da Dudog, vocês já sabem que o fechamento vai ser em zíper, tá? Pediram também moletom do Nikkei. Tem diversos outros modelos no site, mas eu trouxe esse pra mostrar que eu tô apaixonada nele. Que super combinou esse fundo preto com os detalhes em neon. Olha que lindo. É tudo neon. Aí tem os botõezinhos aqui também. Laranja neon. Olha que delicadeza. Detalhe do zíper. Tem a carinha do Nikkei aqui. E no capuz tem orelhinhas. Bem fofinho esse, né? Eu amei essa cor. Ficou super chamativo o fundo preto com os detalhes neon. E pediram também, por último, pra não estender muito o vídeo, pediram pra mostrar moletom pra porte grande. Tem outros modelinhos. Esses daqui, por exemplo, ó. Eles não são moletons, mas tem esse que eu mostrei primeiro. Tem pra porte grande. É... Mas o moletom mesmo que a gente tem e que sai bem, o pessoal ama, é o da Nike. Eu vou me afastar um pouco só pra vocês verem, senão não vai caber aqui no vídeo o tamanho do moletom. esse é o maior, é o EXG3. A gente tem o... Do PP ao GG e depois começa XG... XG1... XG2... Não, calma. Depois o XV... O XV foi ótimo, né? Maravilhoso. XG vem o EXG. Aí que começa. EXG1, EXG2 e EXG3. Que daí serve o... EXG3 é gigante. Serve pra gota, labrador. Ó, deixa eu ver se aqui vocês têm uma ideia. Olha o tamanho todo perto de mim. Ó, serviria pra mim até. Vou colocar outro menorzinho do lado só pra vocês terem uma ideia. Esse azul, por exemplo, serve pro meu malteis, que tem 4kg. Olha a diferença de tamanho. Então é pra porte grande mesmo. Tem outras cores também. Só dá uma olhadinha lá no site. Então os grandões aí não vão passar frio nesse inverno de 2022, tá? Só correr lá no site. E foi esses que eu separei, gente. Teve vários outros pedidos lá, mas eu peguei os que mais pediram pra não ficar um vídeo muito grande também. Mas, como eu falei, é só chamar a gente que a gente manda vídeo ou foto se você quiser ver algum que não mostrei aqui no vídeo, tá bom? Então, por hoje é isso. Obrigada pra quem ficou aí até o final, assistindo, pra quem participou da caixinha. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto